Presidente, para comunicar, amanhã eu estarei realizando dentro da programação do Tribunal de Contas, do programa Interage, amanhã estaremos recebendo aqui na Escola de Contas os prefeitos que estão na minha relatoria, nós já quero parabenizar toda a equipe do tribunal, a nossa cerimonial, a equipe do nosso gabinete, todos os servidores que se envolveram amanhã, nós temos um recorde de inscrições, 320 pessoas inscritas e tivemos que parar, tivemos que limitar o volume de inscrição, então interrompemos as nossas inscrições com dois dias de antecedência, amanhã teremos uma reunião de trabalho, assim que eu chamo, é assim que o tribunal encara e propõe essa interação, essa integração do tribunal com os gestores, teremos prefeitos, presidente de câmaras, vereadores, equipe técnica das prefeituras e aí vamos contar com a presença sua, presidente, a professora vai fazer a abertura do nosso encontro, já confirmada aqui a presença também do conselheiro Guilherme Maluf, do conselheiro Valdir Teixe, que vão enriquecer o nosso encontro com as suas falas, com as suas proposituras e suas orientações, também o procurador-geral vai estar presente amanhã e vai ser um encontro muito importante, vai ser um encontro de, sempre digo o seguinte, que nós, tribunal de contas e gestores, estamos no mesmo time, não são dois times separados, nós somos todos do mesmo time e aquilo que a gente busca aqui, conselheiro Guilherme Maluf, é um dia não apontar, porque é o que eu proponho, é o que eu vou propor amanhã, para que um dia a gente não encontre nenhuma irregularidade, que não tenha que fazer nenhuma recomendação nas contas de nenhum gestor do estado de Mato Grosso, é aí que atingiremos a plenitude, teremos gestores preparados, gestores compromissados e o tribunal estará cumprindo a sua missão. Então, para comunicar que não há mais espaço para inscrição, é sinal que o tribunal está realmente, o gestor está atraído, o conselheiro Guilherme Maluf, está atraído pela missão do tribunal, pela missão orientativa do tribunal, então amanhã teremos um encontro muito proveitoso e eu tenho certeza que o gestor vai sair daqui com mais informações, porque o tribunal tem muito a oferecer, muitos produtos, muitas orientações e eu tenho certeza que amanhã, assim como foi o encontro do conselheiro Valdir Teis, assim como foi o encontro do conselheiro Antônio Joaquim e como será na sequência o encontro do conselheiro Guilherme Maluf, será um encontro produtivo, um encontro produtivo para o tribunal de contas e para os gestores de Mato Grosso. Era isso que eu queria dizer. Parabéns, conselheiro Sérgio, que bom saber que tem tanta gente querendo participar e se capacitar e o tribunal de contas está dando esta oportunidade. E Vossa Excelência diz bem, inclusive nós estamos reformulando a nossa identidade institucional e Vossa Excelência hoje aí parece que até antecipou um pouco o que nós vamos, o que nós estamos estudando, a nova visão do tribunal de contas. A nossa missão é o controle externo, orientação, capacitação e etc. Mas a nossa visão exatamente vai ser mudada em função desse trabalho que iniciou lá com o conselheiro Valdir, através do programa Interágica da nossa gestão, depois com o conselheiro Antônio Joaquim, que foram dois sucessos também absolutos de participação. E a nossa nova visão do tribunal de contas é essa. De primeiro o tribunal de contas queria ser referência nacional em controle externo. Hoje a nossa visão é ser um novo paradigma de tribunal de contas para tornar a gestão pública matugrossense referência nacional. Nós não queremos mais ser referência nacional porque já fomos. Então, Vossa Excelência falou uma coisa aqui importantíssima e nesse novo planejamento estratégico que nós estamos elaborando, a nossa visão já é essa. É sermos um novo modelo, um novo paradigma do tribunal de contas para transformar na gestão pública em matugrossense em referência nacional. E ninguém, não tem nenhum tribunal de contas no Brasil que faça isso hoje que o programa Interágica faz, conselheiro Guilherme Maluf. Um conselheiro sentar com seus juros adicionados fiscalizados e explicar como é que o tribunal faz a sua fiscalização, o que que ele leva em consideração, o que é o manual de auditoria do tribunal de contas, o que que os auditores do tribunal de contas seguem, quais são as principais irregularidades, quais são as principais impropriedades praticadas e com isso chegar onde Vossa Excelência está querendo chegar, que não haja mais impropriedade, que não haja mais irregularidade, que não haja mais contas reprovadas ou com emissão de parecer contrário. É essa a nossa vocação e nós vamos alcançar esse modelo que pretendemos com a graça de Deus. Agradeço a todos os conselheiros que abarcaram esse programa, porque é a solução para que nós tenhamos gestão pública matugrossense eficiente, eficaz e produzindo valor público, que isso é que é fundamental. E lá na ponta nós estávamos, como o conselheiro Antônio Joaquim fala sempre, prestando serviço de qualidade de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, etc. Qual a palavra a Vossa Excelência? Eu sei que o conselheiro Antônio Joaquim deve estar com a língua coçando lá, ele está assistindo ali e eu já quero aproveitar e, sob a coordenação sua, presidente do conselheiro Antônio Joaquim, dia 6, dia 7 e 8, o tribunal de contas em movimento, nós estaremos em Barra do Garças, comandados aí pelo Antônio Joaquim, eu, conselheiro Valdir Teis, conselheiro... Conselheiro... Você e o Valdir. Eu, Valdir e o conselheiro Antônio Joaquim estaremos lá justamente para esse mesmo trabalho que é feito aqui, que o prefeito, que o gestor venha ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, no programa Conexão também da gestão da presidência do conselheiro José Carlos Novelli. Nós estaremos em Barra do Garças esse ano e mais oito já programados por Vossa Excelência e pelo conselheiro Antônio Joaquim, mais oito encontros em diversos polos do estado de Mato Grosso. Então, não é só o gestor vem até o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas também vai ao gestor para conhecer de perto, ver como é que está o desenvolvimento dos municípios. Então, eu quero parabenizar o senhor, Vossa Excelência, por esse projeto, parabenizar o conselheiro Antônio Joaquim também por esse projeto que vai levar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas em movimento, vai levar o Tribunal de Contas, vai andar por Mato Grosso. Era isso, presidente. Parabéns, eu faço uma pequena correção, conselheiro Sérgio. É que o programa, o Interage é da minha gestão, mas o Conexão, o TCE, é da gestão do conselheiro Guilherme Maluf e o primeiro foi realizado lá no município de Primavera do Leste. Eu tive até a oportunidade de assistir pela internet. Com a palavra, conselheiro Antônio Joaquim. Presidente, eu queria, queria, não quero, né, fazer um registro que eu acho necessário e imprescindível, que é a exuberância que está ocorrendo neste momento, a exuberância da presença do Tribunal de Contas, naquilo que o senhor já manifestou aí. Eu ia falar exatamente o que a excelência manifestou dessa mudança do paradigma em relação a essa presença do Tribunal. O Tribunal já tem quase 20 anos, quase 20 anos ou um pouco mais de 15 anos, que vem interagindo com a sociedade, com o programa Contência Cidadã, que é um programa que começou, inclusive, na sua gestão lá, lá atrás, primeira presidência, e que eu tive a honra de participar muitos anos no Consciência Cidadã, na capacitação de membros de conselhos de políticas públicas de saúde e educação. Enfim, o Tribunal tem uma história de capacitação e de interação com a sociedade muito grande. Mas eu sou uma pessoa que, sem reconhecer, quando o gestor, no caso de vossa excelência atual presidente, disse que, olha, até agora nós já capacitamos os fiscais do gestor. Entidades de ONGs, organização não governamentar, são os conselhos que acompanham as políticas públicas de saúde, educação, social. Enfim, nós capacitamos os fiscalizadores do gestor. Agora, isso é uma palavra de vossa excelência recente para mim, me orientando, inclusive, em relação a essa colocação que o Sérgio colocou, de nós termos também essa presença no interior. Agora nós temos que focar na capacitação do gestor. Nós já ajudamos muito o cidadão. Nesse momento, o foco são gestores, né? Capacitar prefeitos, secretários e também o poder legislativo são os vereadores, que é o democracia ativa, que vossa excelência aí não citaram, mas que é fundamental. O operador, ele não está, na sua grande parte, preparado para exercer esse poder que ele tem como representante do povo no município. Então, democracia ativa também é para capacitar essas pessoas, essas autoridades deletivas, para eles ajudarem também, de forma concreta e com muito mais efetividade, com o resultado da gestão pública do município. Então, eu quero dizer que essa exuberância, que nesse momento, como amanhã de manhã, já são mais de 300 inscrições voluntárias de gestores querendo aprender. Então, o próprio conselheiro Sérgio Ricardo diz, eu tive que fechar, porque não cabe. Então, demonstra essa exuberância da presença do tribunal. E lá no Maraguai, nós estamos reunindo 32 municípios que envolvem os gestores, prefeitos, secretários e demais gestores, também na questão da ouvidoria, que foram convocados para o programa da ouvidoria. E também estamos fazendo, no mesmo dia, o democracia ativa com os vereadores, que também é fundamental. Eu quero reiterar o compromisso, né? isso que o senhor fez conosco, de fazer um este ano, dois este ano, um agora, dia 7, lá no Araguaca, até para ser o primeiro desse Conexão, agora, na sua gestão, que ele vem da gestão do Malu. Para a gente ter uma avaliação dos resultados e esperar o processo eleitoral, que começa em julho, para evitar qualquer tipo de contaminação com eleições e recomeçar em novembro, depois das eleições, e o ano que vem, fazer oito eventos desses. Então, eu acho fundamental ter essa clareza. São dois programas praticamente iguais, de capacitação de gestores, que é o Interag, que é uma ideia fantástica, de cada ela ter esse contato direto com o seu judicionado, e esse, do que o Sérgio coloca comigo, que é o nome de Conexão TCE e o Democracia Ativa. Então, isso é uma insuberância. Essa é uma necessidade que tem o pessoal de registrar, agradecer e cumprimentar a sua decisão política, que o político é público, de enveredar por esse caminho. Eu tenho certeza que, mais uma vez, nós seremos referência nacional, por termos, por exemplo, essa coragem. Olha, já capacitamos demais a sociedade civil, até anos e anos. Agora, precisamos focar no gestor, no gestor e no gestor para oficiar resultados de políticas públicas que não sejam livres. O que importa para todo mundo é que o hospital funcione, que a escola funcione. O que importa para essas pessoas é que o serviço público seja colocado à disposição da sociedade e do cidadão. Era isso que eu queria registrar, mais uma vez, agradecendo a sua sensibilidade, presidente, compreender esse contexto e a sua coragem de fazer a mudança necessária na questão da atuação do Tribunal da atuação do Tribunal. Conselheiro Antônio Joaquim, muito obrigado. E fico até realmente emocionado, partindo de V. Exª, o nosso decano experiente. E com a sua aprovação, isso só serve de estímulo para que eu e os nossos colegas, todos os conselheiros, demais conselheiros e todos os servidores do Tribunal de Contas, estarmos cada vez mais com as mãos unidas e firmes para esse propósito e para vencer mais essa etapa e essas metas que nós estipulamos para a gestão de 2022 e 2023. Eu agradeço a V. Exª, V. Exª, agradeço todos os conselheiros que assumiram, efetivamente, com carinho, com amor, com dedicação, com muito trabalho e tem sido um sucesso absoluto. Na realidade, também, é aquela história que eu mandei uma vez para V. Exª, a história da banda. O Tribunal de Contas tem um maestro, mas cada um tem o seu solo, cada um faz o seu solo. E muitas vezes não precisa nem olhar para o maestro. É muito fácil gerenciar, ou seja, conduzir uma orquestra, eu diria, ou seja, dirigir uma instituição como o Tribunal de Contas de Mato Grosso, que tem um corpo diretivo e um corpo de membros da qualidade que tem. Eu me sinto muito honrado de ser presidente pela terceira vez de um tribunal que foi referência nacional e, eu digo, um tribunal que volta a ser forte e respeitado novamente. Muito obrigado a vocês todos.